Ah, sim, mas não é o que a gente vê acontecendo, né? Sim, mas... Só tô falando que é um bom ponto pra aquela segunda parte do argumento, né? Mas eu não acho que aí o problema tá no desejo. O problema tá no meio que o cara usa pra chegar naquele desejo. Que uma coisa é o cara que quis poupar dinheiro, segurar pra comprar o Nike. O outro cara é que, mano, passou no cartão de crédito da mãe. Os dois, no final das contas, foram movidos pelo desejo de ter o Nike, que eles não precisavam ter. Mas, um é um meio destrutivo, assim mesmo, pra própria finança, pra própria vida. O outro não, é uma coisa construtiva. Tudo bem, ele pode ser construtivo. Não, não é tão necessariamente construtivo, mas é responsável. É uma coisa responsável porque ele tem o dinheiro pra comprar. Mas, pô, o cara poderia ter, em vez de comprar um tênis foda, ele poderia ter comprado um tênis normal, pegado essa grana e abrindo uma empresa. Ou pegado essa grana e, porra... Mas então, ele seria movido ainda pelo desejo. Tipo, por que ele precisa ter uma empresa e gerar rendimentos pra empresa? Por que ele não pode simplesmente ter uma sandália? Porque se a gente for falar de necessidade mesmo... Eu preciso de comida e lugar pra morar. Nem lugar pra morar. Eu preciso só dormir, né? Porque o homem no estado de natureza também não tinha nem lugar pra morar. Eu preciso largar num lugar... Então, acho que é correto a gente dizer que a gente é muito movido pelo desejo, não das coisas necessárias, mas... Não, isso é correto. Eu concordo com ele, mas eu não acho que isso seja da natureza do capitalismo. Eu acho que isso é da natureza humana. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Concordo. E que no socialismo, os caras vão continuar tendo desejo, só que esse desejo vai ser menos atingido por uma camada gigantesca da população. Sim, sim. Mas o socialismo não é bonitinho no papel, cara? Isso é uma coisa muito boa. Quem gosta de falar muito sobre isso... Eu beijei o microfone. Quem gosta muito de falar sobre discursos, né? E essa história de... Na teoria, uma coisa, na prática é outra. É o nosso querido Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer dizia o seguinte... E é uma coisa que a gente faz muito... Eu já falei muito isso. A gente fala muito no dia a dia por força de expressão, né? Ah, na teoria, né? Muito bonito. Mas na prática... Mas o Schopenhauer fala uma coisa que é verdade. Essa é uma estratégia argumentativa quando a gente quer, por exemplo, desmerecer alguma coisa, uma ideologia, uma crença de alguém. Ah, Monark. Beleza, né? Você falou aqui que eu venho no Flow, tal, durmo dois anos, depois me elejo. Por quê? Porque eu apareci no Flow, tô de boa, tal. Na teoria, lindo, né? Mas na prática, o cara vai lá, vai me ver onde é que eu tô trabalhando, o que eu fiquei fazendo nesses dois anos, não sei o quê. A Schopenhauer diz... Não, o problema não é que na teoria é uma coisa, na prática é outra. O problema é que a teoria já tá errada. Porque se na teoria funciona, na prática vai funcionar também. Só não vai funcionar na prática se tiver um furo na teoria. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Ah, na teoria é muito bonito, na prática tem outros elementos. Não, na teoria é aquilo e funciona na prática. Se na teoria é uma coisa e na prática é outra, significa que você tá ignorando elementos da prática na teoria. Ah, tá. Mas assim, esse elemento que é ignorado na teoria é um elemento humano, não é? Igor é filósofo liberal. É isso. Não sou filósofo e nem liberal, cara. Lógico que é que você é liberal, Igor. Assuma. Assuma a sua parcialidade. Quando você entrevista um socialistinho aqui, você fica coçando aí o seu rabo peludo que você fica querendo falar Ah, mas e o lucro? Ah, e as empresas? Não, sim, sim. E a liberdade do indivíduo? Tá bom. E a liberdade de fazer grana? Pô, mas você não defende a liberdade do indivíduo? Duvido. Como assim? Você defende, por exemplo, que eu posso me drogar até a morte? Que você possa se drogar até a morte? Cara, é uma boa pergunta. Porque se você não defende isso, então você não defende a liberdade do indivíduo. Não, não necessariamente. Porque aí você pode questionar se o indivíduo realmente tá livre quando ele faz uma coisa assim. Mas isso é uma escolha dele? É, é uma escolha dele. Mas aí você pode questionar se... Quem define qual é a liberdade do indivíduo se não o indivíduo mesmo? Caralho! Tipo, você é a favor de uma mulher abortar? Provavelmente não. Não. Mas aí, calma. Mas caralho, é a liberdade dela. Mas aí você tem uma discussão... A grande discussão do aborto não é só uma liberdade individual. É saber se aquele feto é uma vida ou não. Porque se ele for, não é uma questão de liberdade individual. porque eu tô matando uma pessoa. Se não for, aí é uma questão de liberdade individual. Porque é o corpo... Eu acho que até determinado tempo... Com certeza não é um indivíduo, né? Essa... Então, com certeza por quê? Porque você não pode dividir ele da mãe. Você tira o... O indivíduo só é um indivíduo se ele é independente? É. Pô, então o cara em coma não é um indivíduo. Não, não. Ele não é independente, ele não é viável fora da mãe. Não é um indivíduo. Ele não tem vida fora da mãe quando é um feto, um zigoto. Mas só por causa disso ele não é uma... Não é um indivíduo. É tudo bem. Isso daí é uma questão bem complicada. Mas entendeu? Eu acho que a grande questão do aborto é essa, né? Não é uma diferença... Definir o que é vida. É, definir onde começa a vida. O problema não é ser vida ou não. Porque a gente tem... A gente lida com a vida de muitas formas diferentes. Por exemplo, você não vai empreender alguém que pisa numa formiga. Ah, mas é uma vida. Não, vida humana, né, Monark? Ah, entendi. Então a questão... A única coisa que importa é a vida humana. Todas as outras vidas você se alimenta dela. Luiz Amel não curtiu este Flow Podcast. Salve, salve, Luiz Amel. Estamos brincando, pô. Se tu bater na minha gatinha, vai dar merda. É. É. Agora, então, eu acho que teria discussão nessa questão do aborto se um zigoto é uma vida humana. Sim. Essa, eu acho que é essa a grande discussão. É, porque é uma vida, claro, né? Eu acho que... Sim. É uma vida em desenvolvimento, mas é uma vida de... que vai se tornar um ser humano, mas no momento que é um zigoto, ele não é necessariamente um ser vivo, tá ligado? Aí é discutível, né? É. Mas, pô... De fato, é discutível. E tem outra discussão também de se a vida humana ela é só física ou se ela também é metafísica. E não é uma discussão... Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam ah, é uma discussão de religião. Não é uma discussão de religião. É uma discussão de filosofia. Né? O ser humano, quando ele passa a existir, tem um elemento metafísico que existe e que é um ser humano junto com aquele elemento físico? Tipo, tem alguma coisa pra além... É. Tem alguma coisa pra além desse corpo que não necessariamente é a alma cristã ou a alma muçulmana, mas é alguma coisa metafísica que existe? E se é? Se existe? A partir de qual momento essa coisa metafísica existe? Aí, mais do que isso, a partir de qual momento e se é esse momento que me define como humano ou não? Se é depois? Ou se é antes ainda? Se é na existência física que eu me defino como humano? É muita coisa. Entendeu? É muito mais complexa a discussão do que... Tá bom, então vamos ficar nas drogas. Na droga, eu... A mim, liberava. Sério é um? Sério é um. Pô, criou a PL aí, pô. Cadê? Já tem, só não tem maioria pra aprovar. Como que a gente faz pra apoiar isso? Tem como? Não, não tem. Tem elegendo... Não, não quero. Tô de boa. Você pode eleger mais pessoas que defendam a discriminação. Eu posso convidar todos... Quantos deputados são? 513. E todos pro Flow e tentar convencer eles individualmente a votar na PL. Pode, é uma ideia. Tipo, a saga da maconha. A grande assembleia da maconha do Flow. Imagina, a gente faz um Flow com 500 deputados. Bom... Um só, é mais fácil. Daria audiência. Daria, porque TV Senado não... TV Senado, TV Câmara não parece dar muita audiência. Depende, tem momentos que tem. Tem momentos que tem. E no Flow... Ou, tu viu o Queiroga lá falar nisso? Eu vi, eu vi. Caralho, cara. Aquilo ali não é um pouco deprimente? Qual é? Tu apoia cloroquina ou não? Ah... Bom... Isso aí não é uma questão de não sei o que, não sei o que. Não, não, não. É sim ou não, pô? Sim. Não, claramente é um cara que tá preocupado com duas coisas, né? Um, a própria reputação médica. Que ele sabe que se ele falar que apoia cloroquina quando ele sair amanhã do Ministério ele não vai mais ter credibilidade nenhuma. Aham. E o dois, o cargo, né? Se ele falar que não apoia cloroquina ele tá fora. Ele tá onde? Ministério da Saúde, pô. Ah, ele tá o Queiroga? Ah, eu achei que já tinha saído. Desculpa, que sai tanto ali. Eu achei que tava sem ministro. Daqui a pouco o Kim é o ministro da Saúde. Ah, eu acho difícil.